Oi galera, aqui eu jogo para mais um vídeo no canal, mas não é um vídeo, mas essa coisa preta aqui ó, esse gato, só tá me arranhando, a não ser que eu faça mais com esse gato, olha isso aqui, olha isso aqui, a não ser que eu faça mais com esse gato gente, tchau.